Olá, é uma grande satisfação estar entrando em contato com toda a nação do Cariricangaço espalhada por todo o Brasil. A saudade está muito grande, hein? Mas hoje trago um convite mais que especial. Dia 1º de agosto, no próximo sábado, o Cariricangaço te convida para novamente participar da grande festa da alma nordestina. A partir do dia 1º de agosto, Cariricangaço inaugura o seu canal no YouTube. A partir dali, semanalmente, temos um encontro marcado com os principais pesquisadores, os principais escritores, os grandes temas, os grandes personagens que escreveram a história do nosso torrão. 1º de agosto, 19h, inauguração do canal do YouTube do Cariricangaço. Você não pode ficar fora. Vem muita coisa bacana por aí. Cariricangaço, mais que um evento, um sentimento. Até lá!